Quem não se lembra de manhã a Maquilare vermelha e branca passando e o Sena Capandeira do Brasil? Oh, saudade! Tô com 41 anos, né? Me lembro como se fosse hoje, dia 1º de maio. E naquele ano, era um domingo. Assisti a corrida todo, no domingo. Quando tinha, né? E aí, naquele 1º de maio, o grande. Pra mim, o maior de todos. Bateu. Chega até de arrupiar. Acabou a corrida. Quem vai assistir televisão? Não passou muito tempo. Vem a notícia. Aqui ninguém queria escutar. Mas... Enfim. Esse deixou saudade. Pro esporte, pras crianças, pra todo mundo. Atenção para o top de 5 segundos. Um, 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 um. Nós estamos no, 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 no Japão! É isso aí, minha gente. Hoje tem o grande prêmio de Suzuka. Onde vai decidir o campeonato mundial de Fórmula 1. É daqui a pouquinho. E a torcida brasileira comparece no Japão, no autódromo de Suzuka e no camarote. Ayrton, 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 Ayrton Senna do Brasil. Aumento o ronco dos motores. Luz vermelha já tá acesa. Vai começar a última etapa do campeonato. O grande prêmio de Suzuka. Hora que ficar verde. Vai ser dada largada. Quem vai pular na frente? É o Senna. É o... O Alan Prost. Quem será? E começa o grande prêmio de Suzuka. Ayrton Senna pula na frente. O Alan Prost em segundo. Parece que ele tá bravo com alguma coisa. O Alan Prost. Veja só. O que será que aconteceu? E o Ayrton Senna já vai liderando a prova em primeiro lugar. Que que é isso, minha gente? Esse Senna é bom de vera. O Alan Prost vem em segundo. Nhaaau. E o Senna já vai subindo o retão. Tcharam. Esse Senna é bom demais, Wilson. Olha lá ele. Dá tempo até de dar um tchauzinho pro pessoal. Ae sim, viu meninão? Tcharam. Eu tô sentindo que hoje ele vai dar alegria pro povo brasileiro. Eu tô sentindo. Vamos conferir no replay se o Senna realmente queimou ou não queimou a largada. Vixe. E o Ayrton Senna bravo tendo que cumprir os 5 segundos de ter queimado a largada, minha gente. É isso mesmo. Ele que tava liderando a prova. E agora fica olhando sabe o quê? O Alan Prost que tava vindo atrás. Passa e toma a liderança dele. E o Ayrton Senna já vai saindo. Quem vai sair primeiro? A Ayrton Senna passa o Ayrton Senna do Brasil. Que corrida é essa, minha gente? Tem até um galo doido na pista. Sai que sai, galo doido. E nós vamos chegando para a última volta. E a Ayrton Senna em segundo. Desse jeito, o Alan Prost será campeão. Vamos Senna. É a última volta. Vai que vai Senna. O Brasil tá com você. E vamos caminhando para a última volta do grande prêmio de Suzuka. Alan Prost será campeão. Novamente, um grande piloto francês. E Ayrton Senna, querendo seu primeiro título mundial, vem logo atrás. Vamos Ayrton. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? É a última curva para ver quem vai ser campeão. Alan Prost está na frente. Mas o Ayrton Senna vem que nem uma bala, que nem um foguete. Será que vai ser decidida na última curva a freada? Vamos ver. Ayrton. Vai Ayrton. E ele consegue passar o Alan Prost. Ayrton Senna passou o Alan Prost. Será que vai? E o Brasil vai ser campeão com o Ayrton Senna do Brasil. Vai lá. Vai Senna. Últimos metros. A bandeira quadriculada já está sendo agitada. Vai Galvão. Vai Galvão. Ayrton. 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 Senna do Brasil. É campeão mundial de Fórmula 1. Eita. E a multidão invade o circuito de Suzuka para dar aquele abraço no Ayrton Senna do Brasil. Mas aí, minha gente. A nossa brincadeira vai ficando por aqui. Nesse carrão maquilado em vermelho e branco. Seninha. Cadê o beijo pessoal? Ayrton. 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 Fui, minha gente. E é campeão.